Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial e hoje fui buscar mais uma modelo, Mariana, o modelo mais linda de sempre, com os olhos mais bonitos de sempre. Hoje decidi pegar nos olhos da Mariana que são pouco claros e fazer um look mais esfumado e mais dramático, mas com olhos claros, ou seja, não usar muito os pretos, não usar coisas demasiado escuras, porque às vezes com peles muito claras e com olhos muito claros pode ter tendência a parecer logo que levou dois chocos e portanto tentei usar um bocado os cinzentos e cores um bocadinho mais claras para fazer um olho esfumado e também para ficar meio dramático. E este é o look final, se entretanto quiserem que a Mariana apareça mais alguma vez no canal para fazer um tutorial de olhos azuis, por exemplo, podemos fazer um tutorial para puxar os olhos azuis, os olhos dos pós-verdeados, mas mais pós-azuis, digam e a Mariana virá outra vez ao canal e fazemos um look assim um bocadinho mais diferente, mais a puxar para o olho azul, mas por hoje o look é este e por isso vamos começar. Ora, comecei por aplicar um primer hidratante na pele da Mariana que é mais prosquita e portanto apliquei o Make Up For Ever Hydrating Primer em toda a pele para preparar para a base. De seguida usei uma Beauty Blender e usei a minha Make Up For Ever Ultra HD e apliquei em toda a pele com pancadinhas leves. Agora como a Mariana tinha um bocadinho de descoloração debaixo dos olhos, primeiro comecei por aplicar o meu Bobbi Brown Corrector, que é um tom mais espesso e usei só na zona onde havia um bocadinho de descoloração debaixo dos olhos e só depois é que foi com um concealer a seguir. Portanto, depois de corrigir com esta cor assim mais espesso, uso um tom da pele, um concealer iluminador do tom da pele, usei o Clarins Instant Concealer e apliquei com a minha Beauty Blender por cima desta zona e também na zona debaixo do olho, portanto em triângulo para iluminar. Não foi só na zona onde estava descolorado, mas também arrastei um bocadinho mais para baixo para iluminar e depois sim, fixei com um pó translúcido. Depois de fixar os olhos deixei tudo, o resto para fixar não vou pôr pó nenhum na pele da Mariana, não só porque a pele dela é mais sica, mas porque eu quero usar produtos em creme, até porque funciona melhor que a pele dela que é mais sica. Portanto, utilizei o meu Elamask Glim, que é o meu iluminador em creme, nos topos das maçãs do rosto e depois peguei num bronzer em creme, usei o bronzer da Chanel, o Soleil Tan de Chanel, comecei por aplicar com o meu dedo, mas depois fui com um pincel meio dual fiber, portanto com duas fibras e espalhei melhor. Portanto, apliquei a maior parte com o dedo inicial, porque o dedo é quente e ajudou a dissolver melhor o produto, mas depois espalhei também com o pincel e pus nas zonas típicas para bronzear, portanto, basta as maçãs do rosto, nas têmporas e depois como blush. Também utilizei um blush em creme, usei o da Topshop, o Hair Over Heels, que é tipo um coral bonito e apliquei nas maçãs do rosto, também com o meu dedo. Eu gosto muito de aplicar produtos em creme com o dedo, porque o dedo é quente e ajuda a dissolver muito bem o produto na pele. Em seguida, dei só um jeitinho nas sobrancelhas da Mariana com o meu kit de sobrancelhas da Ori Flame, portanto, misturei o tom muito claro com o tom escuro. Fiz assim o meio termo, porque as sobrancelhas dela são... O cabelo dela é loiro e as sobrancelhas não são muito escuras, portanto, misturei o escuro com o claro e preenchi onde havia falhas a preencher e depois sim, passamos para os olhos. Comecei por aplicar um primer, usei o da Milani, porque a pele da Mariana não é oleosa, é óleo, portanto, o primer da Milani é bom, é mais do que o suficiente para os olhos dela e comecei por aplicar o primer em toda a pálpebra. Agora, depois, na arcada da Mariana, misturei o tom Power Player e o tom Natural Beauty, que é o Power Player é um castanha cinzentado e o Natural Beauty é um rosa, rosado sim, portanto, misturei o cinzento com o rosa, que são os dois matos da paleta da Tarte e pus na arcada com um pincel fofinho. Depois, peguei um pincel limpo e fofinho, esbati tudo muito bem para não haver linhas muito duras e para ficar tudo muito bem esbatido e sim, depois, passei para a sombra da pálpebra. Usei o MAC Satin Taupe, que é uma sombra muito difícil de escrever, mas é basicamente um cinzento, rosado, cheio de glitter. É muito difícil de escrever, é uma sombra muito única, mas basicamente é um cinzento rosado e apliquei em toda a pálpebra móvel. Depois, quis intensificar um bocadinho o canto externo, mas não quis usar a parede, portanto, porque é num cinzento bem escuro e mate, também da MAC usei o typográfico e apliquei só no canto externo para dar definição. Eu queria realmente alguma intensidade, mas não queria usar preto, mas queria também algo mate e, portanto, cinzento, escuro, mate foi a melhor opção, na minha opinião. Portanto, apliquei no canto externo e um bocadinho na arcada só para dar um bocado de definição e um bocadinho de drama também. Depois, voltei a pegar no pincel com as sombras da arcada e voltei a passar outra vez no mesmo sítio para esbater um bocadinho o cinzento escuro com a sombra da arcada, porque como eu também meti um bocadinho de cinzento escuro na arcada, é bom depois voltar a passar com o pincel para esbater as sombras todas, umas nas outras, e depois peguei num eyeliner preto, usei o da Oriflam o Gel Liner em preto e pus dentro da linha de água para dar alguma intensidade ao olho. Depois, antes de passar para a linha inferior das pestanas, iluminei o canto interno do olho com uma sombra mega refletiva da MAC, que é o tom nylon, e, portanto, pus nos interiores do olho para trazer um bocadinho de luz ao olho e não ser só escuridão, e depois peguei nas sombras da arcada, portanto, aquele acinzentado de mate e aquele rosado de mate e esbati tudo na linha das pestanas inferiores, as duas misturadas. E depois, para ainda dar mais intensidade, peguei num pincel angular mais preciso e peguei naquele cinzento bem escuro e apliquei mesmo muito, muito junto às pestanas. Portanto, para que seja o preto da linha de água, depois o cinzento muito, muito escuro e depois tem as cores da arcada por baixo. Portanto, parece que passa do preto da linha de água para o cinzento mega escuro para depois as cores da arcada. É tipo um degradê, mas junto à linha de água é onde está mais escuro. Depois, pronto, apliquei mil rímel, montes de máscara de pestanas para finalizar o look dos olhos. E por fim, para as lábias, eu queria algo super nude, mas queria que fosse um nude mais para o rosado. Eu comecei por aplicar o MAC Patisserie, mas achei que era muito quente. Portanto, eu queria algo mais rosinha, mais bebê e mais claro. E, portanto, depois de aplicar o Patisserie, ainda fui buscar o MAC Snob, que é um rosa bebê mais claro e apliquei por cima. Portanto, quase que fiz a minha própria cor. Mas, pronto, dá um rosa nude bebê super bonito. E ficam os lábios nudes, mas com um sub-tom mais para o rosado e mais bebê. E pronto, este look final é uma pele super fácil de fazer toda com produto sem creme e um smokey eye suave com tons cinzentos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo. O que é que eu vou chamar esse look? Não sei. Vai, agora, eu vou improvisar. BAM! Shabam! Shabam! BAM! Estou vendida, meu! Olha lá! Muito boa! Muito boa! Muito boa! Eu quero saber, não pode dizer along ou along. Eu quero dizer along the way. Foi muito engraçado. Along the way, sim. Estou fazendo muito boa. Estou fazendo muito boa. Baby, ladies, let's go. Estou fazendo muito boa. Estou fazendo muito boa. Então, é...